Aqui na TV Assembleia O programa a seguir é livre para todos os públicos Assembleia Legislativa aprova a criação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa Parlamentares autorizam a realização de concurso público para a Secretaria de Cultura do Estado Sessão solene na Assembleia marca os 25 anos do balé folclórico Arte Popular de Fortaleza E o governo do Estado inaugura a 8ª Unidade Integrada de Segurança na capital cearense Hoje é sexta-feira, 29 de junho de 2018 e o primeiro expediente já está no ar Bom dia Na sessão desta quinta-feira os deputados cearenses aprovaram a criação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa Outro projeto do Executivo aprovado autoriza a realização de concurso público para a Secretaria de Cultura Confira agora como foi o dia de votação Um dos projetos de lei encaminhados à Assembleia pelo governo do Estado Diz respeito a uma alteração na lei complementar sobre licitações O projeto confere à Central de Licitação do Estado, órgão vinculado à Procuradoria-Geral A competência para processar e julgar a fase externa dos processos Outro projeto do Executivo dispõe sobre a criação de um subgrupo No grupo ocupacional, atividade de nível superior, bem como sobre a criação e extinção de cargos de provimento efetivo na Secretaria da Cultura O secretário Fabiano Piuba afirma que a Secult foi criada há 52 anos e nunca houve um concurso público O governador Camilo Santana estabeleceu como plano de governo e também como meta número 2 da lei do Plano Estadual de Cultura Foi sancionada por ele em 2016 a realização do concurso público da Secretaria da Cultura A Secretaria faz em 2018 52 anos de existência Foi a primeira Secretaria de Cultura do país, no entanto nunca tinha realizado um concurso O Executivo também encaminhou o projeto de lei que institui a política estadual Cultura Viva no Ceará Outro projeto de lei do governo dispõe sobre a criação do departamento de homicídio e proteção à pessoa Hoje o que existe é uma divisão, você criando um departamento, você vai estruturar com o pessoal Dando uma celeridade maior aos processos e dando um retorno maior para a população Outra mensagem é a criação de cargos para a Secretaria de Cultura No sentido de que se faça, realize o devido processo seletivo através de um edital, um concurso público O deputado Ferreira Aragão afirma que o departamento vem ampliar as atividades da já existente divisão de homicídios Essa divisão foi criada aqui na Assembleia Legislativa e agora criamos o departamento O departamento ele é mais amplo, ele é mais estruturado Ele é bem melhor para atender a demanda lamentavelmente de homicídios que existem na capital cearense e no interior do estado Então há exemplos outros estados, outros estados também estão ampliando a sua divisão ou seu departamento de homicídios e proteção à pessoa O presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará, Milton Castelo, diz que a criação do departamento é um avanço O departamento passa a existir direito dentro da estrutura administrativa da Polícia Civil Vai otimizar o trabalho de todos que estão prestando serviço lá porque certamente vão receber as gratificações que estão sendo criadas através dessa lei que está sendo votada agora na Assembleia Legislativa Na mesma sessão foram votados três projetos de lei e quatro projetos de indicação, além de 534 requerimentos apresentados por deputados O Banco Central reduziu para 1,6% a previsão de crescimento do PIB deste ano Aqui na Assembleia, os deputados avaliaram a situação da economia no país De acordo com o relatório de inflação divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central A nova projeção representa uma redução de um ponto percentual na previsão apresentada no último relatório, quando o banco estimava alta de 2,6% para o PIB Entre as causas para revisão do índice, o documento aponta a manutenção em baixa dos índices de confiança de empresas e consumidores e os impactos da paralisação do setor de transporte de cargas O deputado Roberto Mesquita acrescenta que a alta carga tributária e as políticas econômicas adotadas pelo governo federal também são fatores que estancam o setor produtivo Valeu que a greve dos caminhoneiros foi um movimento que já expressava o sentimento de todos os brasileiros Que é o de insatisfação, que é o de perda de postos de trabalho, que é o de desemprego, que é o de empresas quebrando e a carestia Além de estarmos quebrando, o governo, tanto na esfera federal quanto na estadual, ao contrário do que devia fazer, aumenta impostos Já a projeção de inflação de 2018 foi elevada pelo Banco Central Passou de 3,8% para 4,2% A greve dos caminhoneiros também foi apontada como o grande responsável por esse índice O deputado Dr. Santana discorda Para o parlamentar, as mudanças realizadas na legislação trabalhista impactaram muito mais na economia Muitos trabalhadores perderam seus postos de serviço com carteira assinada e agora se submeteram às novas regras Aquela jornada intermitente, a remuneração muito abaixo do que antes eles recebiam Isso é a realidade Além disso, desemprego crescendo ainda em alta As variações do dólar que terminam tendo repercussões internas que são gravíssimas na política econômica E penso eu que essa previsão deve piorar ainda mais A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior promove neste domingo a primeira edição do Ciência no Parque A atividade abre a programação de férias da capital cearense Quem tem mais detalhes ao vivo sobre as atividades previstas é o repórter Jânio Alves Bom dia, Jânio Muito bom dia, Tiago Bom dia a todos que nos acompanham Olha, vai ser uma manhã muito animada De oito a meio dia deste domingo Vai ser no Parque do Cocó E celebra, o Ceará se antecipando às celebrações do Dia Nacional da Ciência Que é comemorado no dia 8 de junho E também faz parte da programação das comemorações pelo Brasil Dos 70 anos da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência Nós convidamos aqui a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará Nájila Dumont Muito bom dia, Nájila Bom dia, Jânio Bom, a ideia é despertar a curiosidade científica por aí? Bom dia, bom dia a todas e todos Jânio É exatamente isso Na verdade nós queremos tanto despertar a curiosidade científica dos nossos alunos, estudantes e tudo mais Como também mostrar o que o Ceará já produz em popularização da ciência, em divulgação científica Esse é um programa estadual do Governo do Estado do Ceará via CSTS E nós estamos reunindo na manhã de domingo No espaço de excelente biodiversidade, digamos assim Um patrimônio do povo cearense, que é o Parque do Cocó As mais diversas experiências, que vai desde uma sessão de viagem pelas estrelas com o planetário móvel Até as aulas práticas no nosso ônibus laboratório que integra o programa Ciência Itinerante Então a ideia é saudar o Dia Nacional da Ciência Saudar o Dia Nacional do Pesquisador, que é justamente no dia 1º de julho E se somar as manifestações e as comemorações de aniversário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC Fazem o evento, realizam o evento a CSTS, a SBPC Regional e a Comissão do Centenário do Eclipse Junto ao Instituto Centec Bem como também nós tivemos o total apoio da Secretaria de Meio Ambiente Cedendo inclusive, obviamente, o Parque do Cocó Então é uma manhã para que nós possamos dizer A ciência está em tudo, ela é algo palpável Todos nós podemos ter acesso à ciência e podemos ter o direito a fazer ciência E mais do que isso, a ciência é uma arma poderosa para a redução das desigualdades e para o enfrentamento à pobreza O Ceará já produz muito e de excelente qualidade Nós precisamos reunir essas experiências e garantir que a gente possa mostrar à sociedade cearense aquilo que o Ceará já faz de melhor Aliás, no mesmo dia, no Rio de Janeiro está sendo realizado um evento, né? Exatamente Ontem mesmo, nós recebemos a programação final e o Ceará e o Rio tomaram essas iniciativas No Rio, a própria SBPC Nacional tomou a iniciativa e junto ao Museu Nacional vai ocupar a Quinta da Boa Vista também Numa manhã, num espaço extremamente agradável, bonito, histórico para a cidade Vai ocupar amanhã com atividades científicas E aqui no Ceará, nós vamos estar amanhã inteira com ciência no parque A produção científica, principalmente dos jovens, dos estudantes, vai ser mostrada lá Isso, exatamente Nós teremos tanto inventores populares, como teremos mostra científica de diversos tipos de programas que nós já desenvolvemos E toda uma atividade dedicada também ao centenário do eclipse de Sobral Que completará, obviamente, 100 anos Ano que vem já foram iniciadas as comemorações Secretária, muito obrigado por ter vindo aqui até o nosso primeiro expediente Lembrando que as atividades começam às 8 da manhã Vão até o meio-dia deste domingo, lá no Parque do Cocó Vai ser muito interessante A gente volta com você, Tiago Obrigado, Jânio Veja daqui a pouco Sessão Solene na Assembleia Celebra os 25 anos do balé folclórico Arte Popular de Fortaleza E a Secretaria do Turismo do Estado Debate com empresários os novos desafios e oportunidades para o segmento A gente volta já O governo do Ceará segue trabalhando para melhorar a segurança O raio continua sendo ampliado, levando mais segurança aos cearenses Novas bases foram implantadas no interior e região metropolitana Com equipes reforçadas na capital No total, 42 municípios receberão bases e equipes do raio Hoje, com o raio, a gente se sente muito mais seguro Tanto com aqui em Sobral, como nos interiores Outra ideia do governo do Ceará para melhorar a segurança É a expansão da CIOBA-E Que já tem base em Fortaleza, Sobral, Juazeiro e em breve em Quixadá Os helicópteros dão mais agilidade em missões diversas A expansão do vídeo monitoramento já começou 43 municípios estão recebendo câmeras de vídeo É a tecnologia a serviço da segurança São cerca de 9 mil novos profissionais da segurança pública Além da entrega de mais viaturas, motos, coletes e armas Garantir a segurança da população é um trabalho grande Mas o governo do Ceará está encarando esse desafio Governo do Ceará Novas ideias, novas conquistas Não leve na brincadeira Trabalho infantil é ilegal Denuncie Disque 100 Em 2007 foi criada a Rádio FM Assembleia Com a missão de levar ao público, ao vivo, as atividades do Legislativo Estadual Iniciativa em prol da transparência da atividade parlamentar Com a transmissão dos debates no plenário e nas comissões Em pauta, assuntos de interesse da sociedade A FM Assembleia também dispõe ao público uma programação educativa Com horários destinados à cultura, jornalismo, cotidiano, qualidade de vida, cidadania e memória Desde sua fundação, a FM Assembleia foi honrada por três vezes com o Prêmio Gandhi Na categoria Rádio Jornalismo, pelo estímulo a uma cultura de paz através da comunicação Nesta Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Os 25 anos do balé folclórico Arte Popular de Fortaleza Foram celebrados em sessão solene na Assembleia Legislativa A iniciativa da homenagem foi do deputado Dr. Sarto, do PDT A homenagem é um reconhecimento aos serviços prestados pela instituição O balé foi fundado em 1993 pela dançarina e coreógrafa Sandra Veloso Que dirige até hoje o grupo artístico Ao longo dos 25 anos de existência O grupo tem se destacado em atuações no Brasil e no exterior A homenagem desta quinta foi em parceria com a Organização Não Governamental Moradia e Cidadania Que tem o apoio da Caixa Econômica Federal A Secretaria do Turismo do Estado realizou um seminário com empresários do setor Para discutir os novos desafios e oportunidades para o segmento O Ceará é hoje um centro de conexões com o mundo E uma das principais portas de entrada de turistas do país Para melhor aproveitar as oportunidades de negócios A Secretaria de Turismo do Estado reuniu empresários do setor turístico E profissionais de marketing digital Mais de 500 pessoas compareceram no seminário A gente melhorar a qualidade Os funcionários falarem a segunda língua A gente montar um... Começar a pensar em mais atuação para o Estado Desenvolver atuações principalmente em Fortaleza Está na hora de crescer e voltar a crescer o turismo do Ceará Pequenos e médios empresários de todas as áreas do turismo Em especial aqueles que lidam diretamente com o visitante Estiveram presentes O Secretário de Turismo de Fortaleza, Regis Medeiros Destacou a oportunidade e falou sobre as obras que a Prefeitura da capital Está realizando para receber o turista com mais estrutura Temos que nos preparar da melhor maneira possível para aproveitar Para tirar o melhor proveito possível deste novo momento Com várias intervenções Temos agora também, coincidentemente, dando pontapé inicial nas obras da Nova Beira-Mar O polo gastronômico da Varjota Com a requalificação de Praia de Iracema Que se soma a ampliação de aeroporto A ampliação dos voos Nós temos sim que nos preparar Para o presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis A BH, Manuel Cardoso Linhares O evento é uma oportunidade de aprimorar a vocação do povo cearense Em fazer negócios no setor turístico Nós recebemos muito bem E agora nós temos que trabalhar a qualificação Porque nós vamos receber turista de Paris, Amsterdã Qualquer parte do mundo Nós temos que pensar não só na hotelaria Então nós temos que qualificar Temos que pensar em falar o francês O inglês, o espanhol, o italiano, o alemão Porque isso é muito importante Começa hoje à noite o 16º Congresso Cearense de Jornalistas do Interior O evento será realizado na cidade de São Gonçalo do Amarante Na região metropolitana de Fortaleza Ao vivo, o repórter Jânio Alves tem mais informações É com você, Jânio Olha, Tiago, o Congresso começa hoje à noite Vai até o próximo domingo E é uma promoção da Associação Cearense de Jornalistas do Interior Que tem cerca de 350 associados em todo o estado do Ceará E quem vai dar mais detalhes sobre esse encontro Sobre a movimentação é o presidente da SESG Que está aqui com a gente, jornalista João Ferreira Muito bom dia, presidente Vamos falar da programação Qual é o objetivo desse encontro mesmo? Bom dia Bom dia, Jânio Bom dia, telespectadores Eu diria que, inicialmente, que a São Gonçalo do Amarante A partir de hoje e até domingo Será a capital cearense da comunicação Então nós vamos desenvolver uma programação de atividades bastante recheada Onde o tema central será a reforma trabalhista e o seu impacto na categoria dos jornalistas Então nós vamos ter workshops, nós vamos ter mesas de conversas Tudo abordando esse tema E além do fake news também Que é um tema muito importante De que nós vamos ter dois palestrantes Na pessoa do radialista Geninho Franco E também do presidente da Associação Serente de Imprensa O jornalista Salomão de Castro Que vão dividir esse tempo Para discutir esse tema palpitante Que é o impacto que a notícia negativa pode provocar na sociedade Certo? E além disso, nós vamos ter workshops Vamos ter capacitação profissional rápida De forma que aqueles que forem a São Gonçalo Vão poder participar de um grande evento Agora, qual a avaliação que você faz, presidente João Da atuação dos jornalistas no interior? A gente sabe que existem vários profissionais Trabalhando no interior do estado Principalmente nas emissoras de rádio Como é que está sendo a atuação desses jornalistas Em relação às coberturas mais importantes? Nós estamos trabalhando Juntamente com o sindicato dos radialistas Para profissionalizar esses companheiros Que durante muito tempo estiveram atuando Sem a devida qualificação profissional Então, hoje, apesar das dificuldades A gente pode dizer que esse mercado está se ampliando Por conta da qualificação profissional E a nossa intenção é melhorar o nível da notícia Gerada no interior Para chegar até os veículos de comunicação da capital Então, acho que isso está avançando E é muito bom para todos E é importante que todos participem De todas essas atividades Para poder melhorar a comunicação Que é produzida no interior do Ceará Para encerrar exatamente o local É no hotel no Percém, não é isso? É no hotel Dama Village Lá no distrito de Percém Começa hoje às 19 horas A cerimônia oficial de abertura E encerra no domingo O sábado, ou seja, amanhã É o dia onde vão acontecer Todas essas atividades que eu mencionei Então, todos os comunicadores Das diversas regiões do estado Vão se fazer presentes E nós lembramos aqui, aproveitando o espaço Para dizer que a saída Nós vamos ter dois ônibus especiais Saindo aqui da sede da SES A partir das 13 horas de hoje Com destino a São Gonçalo do Amarelo Muito obrigado, então Sucesso aí para esse encontro Que vai reunir esses profissionais de imprensa Do interior do estado Que tem, como ele disse Colaborado para levar as informações Até o público de todo o estado do Ceará A gente volta com você aí no estúdio, Tiago Ok, Jânio Veja a seguir Governo do estado inaugura A primeira etapa do residencial Iolanda Vidal Queiroz E ainda Fortaleza ganha a oitava Unidade Integrada de Segurança Nós voltamos em um minuto Tá nos ventos, tá na luz do sol Na força da gente, deste lugar Que cresce, luta e constrói E não para de sonhar Todo esse meu orgulho É por você, Ceará Que faz acontecer Faz acreditar Que torneza aí Qual o estado que não para É o Ceará Igual é o estado que inova É o Ceará O estado que trabalha Firme pra frente É o meu Ceará É o meu Ceará É pra mim, pra você É pra nós É veloz É certeiro É a mil É trabalho É força É orgulho Exemplo pra nós E pra todo o Brasil Novas ideias estão fazendo o Ceará Alcançar grandes conquistas Na educação Saúde Segurança E desenvolvimento sustentável Motivos que fazem a gente sentir orgulho De ser do Ceará Governo do Ceará Novas ideias Novas conquistas Consumidor é todo aquele que compra um produto Ou contrata um serviço Com o intuito de satisfazer suas necessidades Uma relação de compra e venda Tão comum no dia a dia Mas nem sempre satisfatória Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor O PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes Caso não se chegue a um consenso Podem ser encaminhadas para o DECOM Com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na lei número 8078-90 O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira a primeira etapa do residencial Iolanda Vidal Queiroz Localizado na comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz Serão mais de mil famílias beneficiadas Encontramos Rosa e Simone bem animadas com a entrega dos apartamentos novos Elas contam que até então moravam em áreas de risco, ali nas proximidades do cocó Muito feliz, porque onde a gente mora é uma comunidade de rio, né? De enchente, a água já chegou quase perto da minha casa Mas graças a Deus nunca atingiu, né? Mas teve um tempo que a água entrou dentro da minha casa Foi muito sofrimento para mim Agora graças a Deus que nós recebemos, né? E estamos muito felizes Só fazer a mudança E só felicidade e alegria Neste primeiro momento estão sendo entregues 528 unidades habitacionais Para famílias das áreas de risco do cocó e da comunidade do Dendê, em Fortaleza O residencial tem apartamentos mistos Ou seja, unidades preparadas para funcionarem como residência e ponto comercial São famílias que moravam em áreas de risco, na beira do rio, em áreas insalubres, em casas precárias Saneamento, abertura de ruas, padronização de calçadas, intervenções Para que os serviços públicos possam chegar ao Dendê E aqui estamos entregando já essa parte para deslocar as famílias para cá Para poder fazer as ações de urbanização lá dentro do Dendê A previsão é que sejam entregues 1.080 moradias no total para pessoas que vivem em locais de risco Os residenciais têm acesso a infraestrutura com sistema viário, iluminação pública, abastecimento de água e esgotamento sanitário O projeto de urbanização é realizado pela Prefeitura de Fortaleza Além de um apartamento novo, as pessoas se mudam para uma área urbanizada Com esgotamento sanitário, com água encanada, com infraestrutura, com qualidade de vida Serão mais de mil famílias beneficiadas Transformando certamente o próprio futuro de cada uma dessas famílias Que passa a ter um teto digno e muito mais qualidade de vida no seu entorno Nos últimos quatro anos foram entregues no Ceará mais de 24 mil unidades habitacionais Incluindo obras do programa Minha Casa Minha Vida, convênios com municípios, projeto Maranguapinho e Dendê Totalizando um investimento de 1,39 bilhão No caso das unidades do bairro Edson Queiroz, o governador do Ceará disse que logo serão entregues as demais A outra parte está quase pronta, né? Porque aqui, esse empreendimento, quando surgiu Minha Casa Minha Vida O padrão da casa, ele é melhor Eu precisei fazer uma alteração aqui, porque aqui a casa era com tijolo aparente Eu precisei fazer uma alteração, fazer uma pintura Fazer as mudanças técnicas da caixa econômica Para poder garantir uma qualidade de uma casa melhor, um apartamento melhor Que chegasse mais próximo ao padrão do Minha Casa Minha Vida Também foi inaugurada nesta quinta-feira mais uma unidade integrada de segurança Desta vez, no bairro Jardim das Oliveiras É a oitava Uniceg instalada na capital cearense A cerimônia de inauguração da unidade foi na Praça da Igreja da Glória, na Cidade dos Funcionários Contou com a presença do governador Camilo Santana, de lideranças políticas e de autoridades policiais A nova unidade integrada de segurança vai intensificar os serviços de policiamento ostensivo e comunitário Para os moradores do Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Casas Azeiras, Aerolândia e Alto da Balança O chefe do executivo falou sobre o objetivo das Uniceg A ideia das Uniceg é primeiro integrar ainda mais as Forças de Segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar É aumentar o efetivo Aqui, por exemplo, nós estamos dobrando o número de policiais militares Nós estamos aumentando o número de policiais civis Nós estamos aqui quase que triplicando as viaturas Enfim, nós estamos reforçando E também os trabalhos sociais A Uniceg é formada por uma delegacia de polícia civil plantonista E uma companhia da Polícia Militar exclusiva Os cinco bairros contemplados vão contar com 233 policiais militares e 21 veículos Incluindo uma base móvel A polícia vai realizar uma série de ações específicas junto às comunidades Como o trabalho de conscientização nas escolas Mediação de conflitos, combate à violência contra as mulheres E visitas às casas Os projetos Proerte e Lutando pela Paz vão ser parceiros da Uniceg A nona Uniceg está sendo inaugurada agora pela manhã no bairro Vila Velha A cerimônia acontece na Avenida Independência, esquina com a rua Pedro Ferreira O repórter Jânio Alves traz agora a programação da Assembleia para esta sexta-feira É a nossa agenda legislativa, Jânio Na abertura da sessão plenária desta sexta-feira está prevista a leitura de um projeto de lei complementar De autoria do deputado Aldir Quimota Esse projeto de lei trata da criação da região metropolitana dos Inhamuns Cria o Conselho e o Fundo de Desenvolvimento e Integração da região metropolitana dos Inhamuns E altera as micro-regiões do Ceará Também está prevista a leitura de cinco projetos de lei e 15 requerimentos Vamos saber quais são os deputados inscritos para pronunciamentos Primeiro expediente Deputado Evandro Leitão do PDT Deputado Evandro Leitão volta Na segunda posição é a previsão O deputado Agenor Neto do MDB também se inscreveu E o deputado Heitor Ferre do SD Segundo expediente até o presente momento inscrito o deputado Renato Roseno do PSOL Tempo de liderança, dez minutos para cada deputado e estão inscritos Deputado Heitor Ferre pela liderança do SD E Renato Roseno pela liderança do PSOL que é o partido dele E olha, o quinto seminário regional de direito eleitoral Chega nesta sexta-feira ao município do Crato É uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará Em parceria com o Instituto Cearense de Direito Eleitoral E que põe em pauta as novas regras eleitorais que estarão em vigor no pleito deste ano A participação é aberta ao público Quem quiser participar pode aí doar um quilo de alimento não perecível no ato do credenciamento É com você Tiago, um bom fim de semana para você e para todos nós Com certeza Jânio, bom fim de semana para você também O primeiro expediente está terminando Mais notícias às dez para sete da noite no Jornal Assembleia A seguir acompanhe a transmissão da sessão plenária de hoje Um ótimo fim de semana para você Bom dia Tchau 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 Tchau